Música Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Wonder Apples E no vídeo de hoje eu vou abordar o Wonder Apples Kraken do mapa Voyage of Despair E antes de tudo quero pedir pra todos vocês clicarem aqui no card ou no primeiro link aqui na descrição Para o meu segundo canal, o Matei e Morri Dia 13 agora de janeiro já sai o primeiro vídeo Assim a gente já inicia a postar os vídeos lá no Matei e Morri Porém já tem um vídeo lá, hoje a gente explica o que vai acontecer no canal Então peço muito pra vocês darem aquela moral passando lá A gente já está quase chegando aos mil inscritos Então muito obrigado Outra coisa também, vocês clicarem aqui no card e já deixarem o voto de vocês para próximo do Apple dessa série Também quero pedir pra todo mundo deixar o seu like e se inscrever no canal E se possível compartilhar esse vídeo com um amigo Ajuda pra caramba E vocês sabem como é que é a difícil situação aqui no YouTube Se vocês não deixarem o like e não compartilharem o vídeo fica complicado, beleza? Mas sem mais enrolações, vamos falar sobre a onda do Apple Crack Bom pessoal, antes de tudo quero avisar que esse vídeo está sendo baseado na minha opinião E também em várias pesquisas que eu fui fazendo aí pelo próprio YouTube E no próprio site da Wikipédia Zomes, tá? Então se você quiser saber e quiser ver, procurar mais a fundo Também tem aí esses locais que eu fui pesquisar um pouco mais sobre a onda do Apple É uma onda do Apple recente, por isso acredito que ela ganhou na última votação E todo mundo queira saber como funciona a onda do Apple Crack E pra começar aqui é o seguinte, cara A onda do Apple Crack é uma do Apple que tem 3 barris que são girados a cada vez que é disparado Que explode no impacto e causa um dano extremamente alto no ponto de impacto que você acerta o zumbi Além de derrubar todos os zumbis próximos que não sejam mortos ou danificados pelo projétil Basicamente essa onda do Apple funciona de forma parecida com a própria Thunder Gun Quando você geralmente dispara essa onda do Apple E ela geralmente funciona em um curto alcance Você vai derrubar todos os zumbis ao redor Nos primeiros rounds, nos rounds mais baixos, geralmente você vai matar com apenas um tiro Porém, eu percebi que a partir do round 40, 45 Ela já precisa de mais de um tiro pra matar o zumbi com uma bala Mesmo ela estando com pega-punch e os upgrades que eu já irei citar aqui pra vocês Então ela é uma arma que a gente já pode dizer que é boa Sim, porque independente do round, eu já vi que ela é um round muito alto Pode não matar o zumbi, porém ela deita o zumbi E isso faz com que você tenha uma possibilidade de poder se livrar em uma situação de risco Então podemos dizer que ela é uma arma instantânea, uma arma de efeito naquela hora Tipo, estalei o dedo, já dá o efeito da arma Então é um ponto positivo sim pra arma Que a gente pode dizer aqui, apesar dela não matar os zumbis pra sempre E a crack tem duas formas de você conseguir ela dentro do mapa Voyager Ou você vai matar o boss, né, atirando no peito dele, naquele ponto fraco dele E pegar aquela chave e procurar os 5 baús que podem spawnar no mapa Pra você fazer todo aquele easter eggzinho Ou você vai na caixa e tenta atirar na sorte Como no meu caso não é sorte, geralmente eu sempre prefiro matar o boss Então se você for jogar gameplay comigo de Voyager, saiba que eu vou pegar um do Apple de graça Que não tem nessa forma, né, pega ela Não, existe isso Eu e a caixa não somos amigos, tá A gente tem ali uma rivalidade muito grande, tá Ela não gosta de mim, eu também não gosto dela Mas não é assunto pra esse vídeo Deixamos para um futuro vídeo, ok Mas fica bem claro que eu e a caixa não somos amigos A gente bem, tem uma grande validade E outro ponto muito positivo é que todo mundo da partida consegue adquirir e utilizar a um do Apple Crack Então você pode um cara fazer um mini easter egg de pegar ela, né Só pode um cara fazer E os outros 3 players podem pegá-la na caixa e todo mundo fica feliz Todo mundo usa o One of Apple Então é um ponto muito positivo dela Outra coisa muito interessante também é que ela tem aí 6 balas no pente e 48 balas de reserva É uma quantidade de bala bastante interessante pra uma One of Apple Porém a forma que ela funciona eu acho que a gente pode citar como ponto negativo Principalmente quando você faz o pack a punch dela Que o que muda é a quantidade de munição dela de 6 Vai pra 12 balas no pente e 96 balas na reserva Se eu não me engano esse é o número exato e se você utilizar o tal perk bandido-bandoleiro Você também aumenta a quantidade Tanto ela com pega-punch, tanto ela sem pega-punch Porém é o seguinte, falando assim da forma que ela funciona Como é a forma de tiro dela, como você mata os nubis com ela A quantidade de munição dela é até bastante baixa Porém tem um ponto que isso acaba sendo irrelevante pra essa One of Apple Que eu já vou falar pra vocês Que seria o seguinte pra você conseguir a munição dela Tem um local do mapa onde você monta a mesa do upgrade dessa arma E quando você vai toda vez nessa mesa Você consegue gastar ali 6 mil, 5 mil pontos Eu não lembro especificamente qual que é o número agora, qual que é a pontuação E se eu não me engano ela muda conforme você faz ou não o pack a punch Então se você não fizer o pack a punch fica mais barato de você comprar a munição Mudar o seu upgrade Então é uma coisa muito interessante né E pra você fazer o upgrade é bem simples Você montou a mesa lá, bonitinho E aí você vai precisar matar aqueles zumbis coloridos Aqueles zumbis que o pessoal chama de zumbis elementais lá Que é o zumbi azul, lá de gelo Aquele outro de raio, tem um de fogo também Você vai ter que matar eles com a Kraken E talvez eles possam dropar aí uma peça referente a uma parte do corpo deles próprios Então aí você pega essa peça e leva nessa mesa de montagem Onde você só gasta ali 6 mil ou 3 mil pontos Pra você conseguir então colocar o upgrade daquele elemento que você combinou ali E também recupera toda a sua munição Então a gente pode dizer que é uma mesa onde você consegue munição infinita pra sua arma Kraken Então o ponto anterior que eu disse da munição pode ser facilmente nerfado pela forma que ela funciona aqui Obviamente que a gente tem que pensar como se não houvesse essa mesa né Pra gente analisar a ação do Apple Porque ela poderia vamos supor aparecer em um futuro mapa E a gente não ter esse upgrade que tem dentro do mapa Voyage Então a munição seria um ponto negativo Porém com essa mesa se torna um ponto aí irrelevante Porque você pode comprar munição na hora que você bem entender Principalmente pelo fato que em rounds mais altos que é quando geralmente falta munição Você está lotado de ponto Então não vai ter problema É simplesmente ir lá na mesa e conseguir sempre aí fazer o upgrade de ir sempre renovando a sua munição Prosseguindo então ela tem 4 upgrades Aqui neles mudam algumas coisinhas ou outras Mas eu sinceramente eu fornei não senti tanta diferença Óbvio que aparenta um ser melhor do que o outro Porém não é nada muito absurdo Não é como é os cajados lá na Origins ou os arcos na The Ars and Drive E olha o trovão fodido que deu aqui Se esse vídeo demorar pra sair é porque provavelmente deu um trovão nessa porra Acabou a força aqui porque já tinha acabado antes de eu gravar Então olha que grande avanço na vida aqui Vamos parar de cair a força e vamos ajudar a deixar eu gravar em paz Por favor, muito obrigado Bom e agora então você pegou as partes dos zumbis e foi na mesa E vai fazer os upgrades né, os 4 upgrades que a gente tem disponíveis no mapa Como funciona cada um deles? Bom, o upgrade de gelo na arma Kraken dispara um único projeto em linha reta Que no impacto cria uma pequena área com efeito de lentidão né Os zumbis ficam lentos naquela área quando você dispara o tiro da onda web E por esse ponto é uma das armas mais recomendadas E uma das melhores pra você utilizar quando você for fazer o easter egg do mapa Por conta do ponto dela conseguir controlar os zumbis né Controlar várias ordens dos zumbis deixando eles mais lentos Então o upgrade de gelo é um dos mais recomendados caso você queira fazer o easter egg do mapa Então já é um ponto muito positivo pro upgrade de gelo E o pós upgrade aqui é o upgrade de fogo E quando você atira com a onda web você realmente causa uma explosão de fogo Quando você acerta o zumbi ali cara Então o efeito dele é o efeito mais simples que a gente pode dizer Você atirou no zumbi vai explodir o zumbi e não é nada muito absurdo tá Como eu venho dizer pra vocês Os upgrades aqui não tem muita diferença O que mais tem é o de gelo e também o de raio tá Que eu já vou explicar pra vocês E o próximo aqui então é o upgrade de raio tá Que é aquele zumbi amarelo Você pegando essa onda web é a mais parecida com a própria thunder gun Quando você atira com ele o efeito dele principal É você fazer com que os zumbis caiam no chão Isso todas as onda web geralmente vão fazer Todas as versões aqui Porém essa aqui em rounds muito mais altos Ela ainda vai continuar fazendo Por exemplo você atirou num grupo de zumbis Você não matou necessariamente eles no primeiro tiro que você usou Porém você vai derrubar todos que você atirou Todos que estão no seu raio de tiro Fazendo com que então eles não morram necessariamente Porém eles caiam Você conseguir ali ter uma forma de respirar ou tentar sair daquela situação E também evitar com que eles tentem te bater E eles te causem dano Porém um ponto importante Quando você atira nele e derruba ele Ele não vai respawnar Ele não morreu Ele vai levantar e vai tentar te matar novamente Então tomem cuidado quando vocês forem utilizar essa arma Ela não é muito recomendada que você utilize Pra tentar livrar o seu caminho E quando você estiver rodando É mais recomendada pra você utilizar quando você estiver camperando Beleza? Porque daí você vai sempre estar parado naquela posição E você nunca vai ter que andar pra frente Caso você precise sair daquele local E os zumbis que você derrubou Possam levantar e tentar te causar algum dano Talvez até mesmo te matar Então é uma da época que a grande maioria utiliza pra camperar Beleza? Ela é o de gelo Pra mim são as duas melhores versões A próxima versão que a gente tem É o upgrade veneno E ele é bem semelhante ao próprio de fogo Você vai ter que atirar no zumbi Sempre preferindo atirar no peito do zumbi Pra você causar uma explosão de veneno Não muda muita coisa Ele só faz isso mesmo E também é mais recomendado que você atire no zumbi Exatamente no zumbi No grupo de zumbi Do que ficar atirando no chão Ou então do lado do zumbi Atire exatamente no corpo dele Que o efeito vai ser bem maior Como eu disse O de fogo e o de veneno São os mais fraquinhos da lista O que mais se sobressaia aí É o de raio E também o de gelo Então eu espero que tenha ficado bem claro aqui Como funcionam os upgrades Down do Apple Kraken Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou tentar estar respondendo todo mundo Então é pessoal Quero pedir pra vocês Por favor Se chegou até aqui Ajuda muito o canal Se vocês clicarem no like Ajuda pra caramba Vamos tentar bater os mil likes nesse vídeo Ajuda muito mesmo Beleza? Outra coisa Se inscreva no canal Pra dar aquela moral E também compartilha esse vídeo Com um amigo É o desafio que eu tenho pra vocês Não se esqueça de dar uma passada Lá no Matemori Pra vocês verem Como que vai funcionar o canal E também dia 13 Irei iniciar os primeiros vídeos Lá no Matemori Então eu espero todos vocês lá Pra dar uma risada com a gente Ver eu dando mais rage ainda Porque se vocês já gostam Dos rages aqui do canal Imagina lá Lá vai ser um absurdo Agora lá eu vou jogar Muitos outros jogos Então espero todos lá dia 13 Não se esqueça de dar uma passada lá Morou? Tamo junto mano Valeu Muito obrigado por assistirem o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E é isso cara Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço a todos Valeu E... Fui! Deixa o like nessa porra Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri